Jack Ma, o fundador do Alibaba, um dos maiores grupos de varejo online do mundo, não é visto publicamente desde outubro. O mercado especula qual será o paradeiro de Ma após suas companhias travarem batalhas contra a ditadura chinesa em razão de críticas do empresário ao sistema. De acordo com o portal de notícias Business Inside, Ma foi substituído como jurado no show de talentos Africa's Business Heroes, que ele próprio fundou. Ma havia criticado o sistema financeiro da China em uma conferência em Xangai, afirmando que os regulamentos são um clube de idosos e que não se pode usar métodos do passado para regular o futuro. Após as declarações, a China adotou novas regulações que acabaram minando a oferta inicial de ações da Ant Group, fintech do empresário. Já no fim de dezembro, o governo chinês instaurou uma investigação antitrust sobre a Alibaba. Ô Paulo, é um caso que tá ganhando as manchetes aí em todo mundo, que todo mundo tá acompanhando com atenção e que joga luz aí sobre a ditadura chinesa, não? Pois é, toda vez que eu vejo alguém falar que a China é um país capitalista, eu dou risada, porque eu vejo que a pessoa realmente não tem a menor ideia do que ela tá falando, né? Não é só porque você tem aspectos de economia de mercado, que a sua economia é capitalista. É engraçado, né? Eu tô bastante acostumado a lidar com o site do Jack Ma, que é o Alibaba, né? O Alibaba, o brasileiro conhece de um modo geral o AliExpress, que tá acostumado aí a comprar umas bugivangas chinesas que chegam pelo correio pelo AliExpress. O Alibaba, o AliExpress faz parte do Alibaba. O Alibaba é o site principal deles, que é por onde você faz, por onde empresários, né? Muitas vezes que querem acessar fábricas chinesas, fazem o contato com as fábricas chinesas. É um site muito robusto, todo mundo usa. Eu, inclusive, uso nas minhas empresas, porque a gente acaba fazendo negócio com a China também. E o que é curioso é que ele é um gigante, ele se tornou praticamente um monopolista nesse setor. E aí você teve uma ação forte, você tem tido ações fortes do governo chinês contra várias empresas monopolistas. O que é interessante também para ilustrar a situação da economia chinesa, e eu tava aqui olhando os números, né? Que você tem cerca de... você tem no parlamento chinês, só no parlamento chinês, você tem 93 bilionários no parlamento chinês. Juntos esses empresários, empresários barra parlamentares, né? Eles controlam uma fortuna de 540 bilhões. É mais ou menos aí o PIB da Argentina. Isso controlado por bilionários chineses que fazem parte do parlamento. Então essa relação, isso é só para ilustrar essa relação entre o governo chinês e o setor privado, vamos chamar assim, chinês. É uma economia dos compadres. Isso é o oposto do que é o capitalismo de mercado. Isso é o oposto. Então por isso que toda vez que eu vejo alguém falando que a China é uma economia de mercado, é uma economia capitalista, eu dou risada, porque realmente é falta de conhecimento sobre esse assunto. Agora o que é interessante também é que ser bilionário na China, essa relação e tal com um país que é controlado por uma ditadura, ela é uma relação muito perigosa. Eu tava vendo aqui que desde 2011, a Forbes publicou já um artigo em 2011, dizendo o seguinte, um bilionário chinês, isso em 2011, de lá pra capiorou muito, um bilionário chinês morre a cada 41 dias. Então já foram 15 assassinados, 17 suicídios e 14 executados. Aí, alguns exemplos aqui, o Ren Xinjiang, que é um magnata do mercado imobiliário aposentado, saiu do radar em março depois de acusar o Partido Comunista Chinês, de lidar mal com a pandemia do coronavírus. A notícia foi do New York Times. Mais tarde, o Pequim sentenciou o Ren, que é um senhor de 69 anos, a 18 anos de prisão. O país também prendeu outros críticos, que foram críticos à forma como o país lidou com a pandemia. um professor de direito, o Xu Jagrung, e o Zhang Xu Ezong, um advogado de direitos humanos. O Xiao Jianhua, um gerente, desculpa, meu chinês não é muito bom, um gerente de ativos, foi sequestrado num hotel em Hong Kong em janeiro de 2017. É uma informação que eu peguei da Reuters. O Xiao desapareceu da custódia chinesa e o país posteriormente confiscou parte da sua empresa, o Tomorrow Group. Também notícia do New York Times. Então, assim, outro, o Meng Hongui, esse era ex-chefe da Interpol, desapareceu em setembro de 2018 durante uma viagem da França, de uma viagem dele da China para a França, em formação da BBC. E aí, depois, a China condenou ele a 13 anos e meio de prisão por acusações de suborno. Então, assim, só estou citando alguns casos para ilustrar o que acontece se você discorda e se você bate de frente, de alguma forma, com o Partido Comunista Chinês. E é por isso que não dá para a gente, nas nossas relações aí do Brasil e nas relações internacionais, a gente tratar a China como se ela fosse só mais um país, só mais um país democrático, que a gente está lidando, uma economia de mercado, etc, etc. Filho e mexe, alguém fala uma bobagem dessa? Acho que até o general Mourão já fez esse comentário de que a China era uma economia capitalista. Não é nem uma economia capitalista e nem muito menos é um país que se assemelha a alguma forma de governo democrático. Os opositores, eles somem. É uma coisa que chega a dar inveja a qualquer ditador do mundo. Talvez o Jack Ma, e por isso o medo, né? Talvez dizem que o Jack Ma está escondido. Só o fato dele estar escondido já demonstra o estado das coisas no país onde ele vive. Mas o grande medo é que ele não esteja escondido porcaria nenhuma, seja mais um caso desse, onde ele desapareça e daqui a alguns meses ou daqui a alguns dias apareça sentenciado a uma pena qualquer arbitrária imposta pela ditadura do Partido Comunista Comunista Chinês.